Les Aventures de Tantan, série de quadrinhos publicada originalmente em jornais da Bélgica a partir de 1929 por Georges, Rémy ou Hergé. Sendo Tintin um personagem tão antigo, é inevitável as máculas em sua história e as diversas acusações sobre a obra. Hoje vamos expor e julgar todos os casos. Acusações de crueldade animal, misoginia, racismo, antissemitismo... Ah, isso vai demorar. Mas antes de tudo, é preciso deixar claro duas coisas. Esse não é um vídeo de iceberg e muito menos para destruir sua infância. Portanto, não estamos falando do filme de 2011, da animação de 1991 nem das adaptações anteriores a Belvisión, live actions e animação de 1947. Também não é considerada adaptações para rádio, teatro, games, entrevistas fictícias e muito, muito menos publicações não oficiais. O julgamento é referente exclusivamente aos quadrinhos publicados por Hergé. E para isso, espero que possam diferenciar de quando estou falando do personagem Tintin e do título Tintin. Ou seja, a conduta do primeiro, mas principalmente o título As Aventuras de Tintin. E a maneira como todo mundo foi construído ao redor do protagonista por seu autor. E como eu faço esse canal sozinha, eu serei juíza, advogada de acusação e advogada de defesa. Totalmente imparcial, não levando em conta possíveis quedinhas pelo personagem. Novamente, totalmente imparcial e considerando apenas os álbuns. Até mesmo porque depois de ler tanto sobre Tintin, eu já estou completamente apática. E se você achar que não consegue mais separar obra de autor, não é responsabilidade minha. Temos aqui então, criador de Totor, Roupou e Virgínia na Terra dos Coelhos, Quick e Flupke. E claro, As Aventuras de Tintin. Considerado como o pai dos quadrinhos europeus, nome frequentemente ligado ao estilo Leineclerc que influenciou vários artistas, Georges Remy. E obviamente, o loiro barra-ruivo, jovem e decemido, incansável perseguidor do tráfico, salvador de criancinhas, Atlético, ótimo atirador e capaz de conduzir e consertar qualquer veículo, o repórter e viagente belga, Tintin. Mais uma vez, isso não é um vídeo iceberg. Nada aqui está ordenado de irrisório a sério. Na verdade, esse é o gráfico dos tópicos. Misoginia Acusação Durante toda a série publicada, as personagens femininas são subretratadas, com a mais frequente sendo apenas Madame Cassafiore. Como é possível explicar essa ausência se não por misoginia ou sexismo? Defesa Isso pode ser explicado pelas regras de publicação para jovens. Naquela época, os jovens masculinos e femininos estavam claramente separados na Europa, tanto na vida escolar quanto nas publicações a eles destinadas. Assim como no Jornal Católico, que publicava as aventuras de Tintin, não sendo então coisa exclusiva de erger a foto de personagens femininos. Na verdade, se notarmos um pouquinho, na reta final dos comics, podemos ver algumas mulheres com mais frequência, como em A Joia Issa Cassafiore ou Inacabada Alfa Arte, com essa jovem funcionária do museu que interagem com Tintin. Embora não podemos julgar uma coisa inacabada, nota-se que os últimos álbuns eram uma subversão dos anteriores em vários aspectos. Mas na maior parte, apenas era comum as regras de publicações para jovens evitar flertes e misturar os dois gêneros. Mas quando tem a chance de serem retratadas, as mulheres apresentam o caráter desagradável e negativo, resmungão, vaidade, fofoca, etc. As mulheres são poucas, velhas e mal consideradas. Primeiramente, não espero que um simples curioso se lembre de desenhos feitos de fundo, como essas moças. E segundo, sendo menos alarmista possível, com Hollywood ou, não sei, a Renascença, não era e não é muito comum ver mulheres que não são jovens estampando cartazes de filmes e outras mídias. Imagino que para você, nessas HQs, todas deveriam ser beldades, jovens e simpáticas, esbeltas e graciosas como uma flor. Mas não! Elas são mulheres de meia idade, não são singelas como um cordeirinho, que são ótimas assim. Em 1949, foi introduzida uma lei de censura, estabelecendo uma comissão que proibia todo o flerte e vestia todas as mulheres nuas até o pescoço. Tintin segue a ordem das coisas de seu tempo. Quando não estavam abertos a todos, disse Didier Passamonique. Mas isso é realmente ruim? Podemos ter um lado puro e inocente de Tintin e suas aventuras sem interesses amorosos. E eu arrisco a dizer que essas histórias, com pouco menos de 100 anos, são mais abertas a mostrar mulheres que não estão em sua idade mais apreciada. Aliás, se me permitem, se me permitem, gostaria de defender uma obra com começo tão antigo, com argumentos do presente. Como dito, as damas aqui não são jovens e esbeltas, delicadas e frágeis, mesmo sendo representações anteriores à década de 70. Elas sempre procuram se defender como a jovem cigana em Ajoisa Cassafiore e a própria Cassafiore em Tintinhos Pícaros. Aliás, várias das mulheres, certamente senhoritas, são mostradas trabalhando. A mulher mais recorrente da história é a cantora de ópera Bianca Cassafiore, o estereótipo mais inofensivo aqui, de uma diva opulenta e às vezes desagradável. Mas, ao mesmo tempo, uma fiel e astuta amiga. Esconde Tintinhos Pícaros em seu camarim, enquanto distrai o general para que eles fujam. Madame Cassafiore não é casada. É uma senhora talentosa e independente, dona da própria vida e das próprias joias, até que um falso ladrão as pegue. Já em Tintinhos Pícaros, vimos pela única vez pegue ao gazar. Rabugenta assim e mal-humorada, nada submissa seu marido, ela é capaz de repreendê-lo publicamente quando deixa cair cinzas de seu charuto e quando ele volta para casa tarde. Ao quase não retratar mulheres, esses quadrinhos fogem de clichês como mocinhas indefesas ou super sexualizadas, muito mal vistas hoje em dia. E quando elas são vistas, não há repreensões a fazer. Ou, por acaso, ser velha e mal-humorada é motivo de represália. Incrível! Vitória da defesa! Cassafiore? Aquela a quem o Capitão Adok tem verdadeira aversão? Me sugeria, não acha? Negativo! A cantora é uma mulher que não respeita o espaço de Adok. Em verdade, nem sabe o seu nome. O homem fica irritado fácil. Não acha natural não gostar desse tipo de pessoa? Não há aqui o que ver com maus olhos. É tão simples como somar dois mais dois. Crueldade animal. Acusação! As primeiras publicações de Tintinhos são as coisas mais problemáticas do personagem. O jovem repórter é retratado em sua segunda história, Tintinho Congo, como um caçador. O abate indescritivo e grato de animais ao longo da aventura. Tintinha atira em vários antílopes. Quinte antílopes em vez do necessário para a refeição da noite. Bata um macaco para usar sua pele. Enfia um rifle verticalmente na boca aberta de um crocodilo. Apedreja um búfalo. E em de suas anteriores, perfura um buraco em um rinocerante antes de plantar dinamite em seu corpo, explodindo-o por dentro. E também mata um elefante para obter marfim. Philip Godin, a maior autoridade belga sobre Hergé, afirma que a cena em que Tintinha atira em um rebanho de antílopes foi suficiente para perturbar até o leitor menos ecológico no século XXI. Defesa. Contrapartida. O autor redesenhou em 1975 a cena do rinoceronte para que o próprio animal atirasse acidentalmente. Hergé mais tarde se sentiu culpado por sua representação de animais de Tintinho Congo e se tornou um oponente dos esportes sangrentos. Em Perdidos no Mar, publicado em 1958, Hergé também lamentou ter retrata da morte de um tubarão na história, afirmando posteriormente que eu acreditava que os tubarões eram grandes bestas malignas ao escrever a história. Muito embora eu ainda possa defender um pouco mais dizendo que aquela cena foi totalmente cartunesca. Carrega muito mais elementos simples de cartum do que algo para se preocupar. E Tintinho não é um personagem complexo, não há uma cena dele se arrependendo ou se questionando sobre, mas quando o autor escreve o Charus do Faraó, em 1934, ele faz Tintinho fazer amizade com uma maná de elefantes que vive na selva indiana. Em Rumalu, ele é muito gentil com os filhotes de ursos. E no Peru, ele apenas dispara em animais para evitar que seus amigos e eles sejam devorados. Dessa maneira, ao tentar corrigir as atitudes questionáveis não só do personagem, mas também da história, evoluiu a mentalidade de seu personagem que apresenta desvios de caráter em sua segunda aparição e, portanto, pouco modelada e pouco definida personalidade até então. Saindo disso para algo mais carismático e pacífico. Anticomunismo Soviético Tintinho aparece pela primeira vez no Le Petit Vuntiem, datado de 4 de janeiro de 1929. Tintinho na Terra dos Soviéticos foi resultado da encomenda que a hergia recebeu de seu editor-chefe, Norbert Wallers. A encomenda de uma história em quadrinhos cujo herói faria reportagem dentro das repúblicas sociais soviéticas. O Abad entregou a hergia o folheto Moscou Sem Véus, no qual o autor se inspirou fortemente em... A acusação. Em Tintinho na Terra dos Soviéticos, os bolcheviques foram apresentados como vilões. Este baseia-se na obra anteriormente mencionada, ou seja, que foi dada por seu editor-chefe e da autoria de Joseph Dullet, o ex-consul belga na Rússia, que é altamente crítico ao regime soviético. O livro vendeu bem para um público ávido por acreditar nas afirmações anti-bolcheviques de Dullet, muitas das quais eram de precisão duvidosa. Na história, os líderes bolcheviques são motivados pela ganância pessoal e pelo desejo de enganar o mundo. Hergia copia partes inteiras do livro. Por exemplo, uma cena em que os comunistas são eleitos ameaçando os eleitores com suas pistolas. Defesa. Figuras políticas usam do poder para obter o que querem. Então é absurdo retratar isso? A acusação. O problema não é criticar o comunismo. O problema é criticar erroneamente o comunismo. Mais tarde, comentando por que produziu uma obra de propaganda, Hergia disse que se inspirou na atmosfera do jornal, que lhe ensinou que ser católico significava ser anti-marxista. E desde a infância, ele ficou horrorizado com um tiroteio bolchevique contra a família Romanov em julho de 1918. Ao longo do tempo, o quadrinho pintado por Hergia enquadra-se bem no que hoje se conhece das pilhagens organizadas pelos bolcheviques. E outra inspiração desconhecida vem de uma obra dos artigos do escritor e jornalista investigativo Albert Londres, que de fato viajou para a União Soviética, descreve uma União Soviética impiedosa onde a fome, o frio e a miséria reinam. Na verdade, não era ideia do cartunista escrever esse folheto. Seu chefe escolheu os personagens, o local e as intenções da história. Considerando essas exatas circunstâncias, como podemos julgar impiedosamente ou pelo menos exclusivamente Hergia? E ao menos aqui é possível sentir uma certa simpatia e admiração pelo protagonista. Diferente da próxima aventura. Racismo e propaganda colonialista Tintin no Congo foi a segunda história do personagem, encomendada pelo jornal conservador belga do século XX, para seu suplemento infantil Lepetit Vuntiem. Foi serializado semanalmente de maio de 1930 a junho de 1931. Enquanto Hergia novamente queria mandar seu repórter para os Estados Unidos para conhecer os índios que o fascinaram desde sua infância, o editor do jornal Norbert Wallace preferiu o Congo belga. E esse é o contexto. Acusação. Essa seria a mais nefasta e acusada das aventuras encaradas por Tintin. Ela contém violência, crueldade contra os animais, preconceitos colonialistas, xenofóbicos e racistas. Pois além do que foi dito no tópico 2, a obra apresenta os africanos como seres ingênuos e primitivos. Defesa. Tais críticas são totalmente anacrônicas. Tintin no Congo deve ser visto no contexto da sociedade europeia da década de 30 e 40, que na época era popular e incontroverso. Mais tarde, o Tribunal de Apelação de Bruxelas disse que Considera que o álbum não contém comentários racistas e que a regia se limitou a produzir uma obra de ficção com o único objetivo de entreter seus leitores. Praticar ali um humor cândido e bondoso. Protesto. A publicação foi concebida para encorajar o sentimento colonial em relação ao Congo belga entre as crianças. Wallace esperava encorajar o zelo colonialista e missionário em seus leitores. Uma pura propaganda colonialista. Isso nunca foi feito com o simples propósito de entreter. É uma propaganda colonialista. Exatamente colonialista, pois era isso que a Bélgica estava fazendo o debruçado sobre o Congo desde 1908 até 1960. Sobre a ideologia da época de que a presença europeia se definia em termos de responsabilidade ou de tutela. Divulga-se a justificativa de desenvolvimento social e econômico para o bem tanto da África como do restante do mundo. Quanto a RG, ele disse Era 1930. Eu só sabia as coisas desse país que as pessoas diziam na época. Os africanos eram grandes crianças. Ainda bem que estávamos lá, etc. E eu retratei esses africanos de acordo com tais critérios, no espírito puramente paternalista que então existia na Bélgica. Ou seja, apenas a ideologia, visão, belga barra europeia da época. Segundo o biógrafo Pierre Ressoulin, ele já estava de fato em perfeita sintonia com os preconceitos de sua época e dos que o cercavam. Não tem contradições. Concordo com as ideias coloniais vinculadas pelo seu jornal e não as questiona. Minhas pessoas e obras são frutos da mentalidade de sua época. Protesto. Sempre dizer que as pessoas, obras e ideias são frutos da mentalidade de sua época é colocá-las intocadas atrás de uma parede de vidro e desconsiderar totalmente os revolucionários, os pioneiros e os idealistas que iam contra a corrente. Ok, mas para alguém ser idealista, geralmente precisa ter contato com outros idealistas de sua mesma época. Então, ainda fruto da mentalidade de sua época, seja pró ou contra alguma coisa. Pois bem, o historiador de quadrinhos Mark McKinney observou que os que outros quadrinhos franco-belgas no mesmo período escolheram retratar os nativos africanos de uma forma mais favorável. Citando o exemplo da obra Blondin et Seeger, onde ele diz que é notável por apresentar o primeiro personagem titular negro em uma história em quadrinhos belga. Embora Seeger tenha uma aparência um tanto estereotipada, o personagem é muito mais inteligente e simpático do que a maioria das representações de negros na mídia ocidental da época. Além disso, nomes da literatura, como o autor francês André Gide, viajou para a África e publicou em 1927 o livro Viagem no Congo. Relatou como os nativos foram forçados a deixar suas aldeias por várias semanas para coletar borracha na floresta e chegou a comparar sua exploração à escravidão. Outro nome da época foi o também francês Albert Londres, um dos investigadores de jornalismo investigativo que criticava os abusos do colonialismo como trabalho forçado, tendo publicado em 1929 Terra de Ébano, uma denúncia à situação. E citando novamente Pierre Ressolin, biógrafo tanto de Hergé quanto de Albert Londres, afirmou que na Bélgica nos anos 30, Hergé teria tido acesso à literatura de ambos os autores, sendo Londres certamente uma das inspirações para a criação de Tintin. Porém, a Solínia afirma que o desenhista optou por não ler tais relatórios porque eles conflitavam com as opiniões de seu meio conservador. Afinal, o jornal onde ele publicava era favorável ao colonialismo, e não contra ele. Lawrence Grove, presidente da Sociedade de Quadrinhos e acadêmico da Universidade de Glasgow, observando que Hergé aderiu às tendências sociais predominantes em seu trabalho e que, quando estava na moda ser um colonialista racista, isso é o que ele era. Muito bem, mas parece que as senhoritas esqueceram de falar dessa alteração. Assim, os livros belgas ainda tomavam os africanos como idiotas e preguiçosos até a década de 60. Mas Hergé, em 1946, fez algumas alterações na obra quando foi lançada totalmente redesenhada colorida. Uma delas é quando o repórter está ensinando as crianças no Congo, ele diz Vamos falar sobre o seu país, a Bélgica, o que foi alterado para uma simples aula de matemática. Acusação. Isso não é, ou pelo menos ainda não era, nenhuma troca de mentalidade. Hergé cortou o comprimento da página 110 para o padrão de 62 páginas, conforme sugerido pela editora Kasserman. Ele também fez várias mudanças na história, apaga muitas das referências à Bélgica e ao domínio colonial. Essas mudanças universalizaram a aventura. Tintin agora é mais um europeu visitando a África do que um cidadão belga indo à colônia de seu país. Portanto, as alterações foram feitas para deixar Tintin mais vendável para outros lugares. Então essa aula de matemática não é o melhor exemplo de defesa. Mas desde a publicação de Lotus Azul em 1934, Hergé documentou muito mais para cada uma das histórias. O redesenho de Tintin no Congo não foge disso. Ele usa inúmeras fotos e mapas da época para reproduzir fielmente os objetos do álbum. O que contaria para um pontinho a favor. Um pontinho a favor. Um pontinho. Parece-me que o autor caminhou de um campo ao outro, de representações estereotipadas e questionáveis, porém majoritariamente não questionáveis em sua época e principalmente nada alarmantes em seu meio de trabalho e que faz o que lhe foi solicitado para um homem que amadurece o pensamento e cria cenários e representações mais realistas e bem mais pesquisadas. Saindo de uma pessoa que trabalhava em cima das únicas e tendenciosas fontes entregues em suas mãos e possivelmente se esquivando de fontes que iriam contra seu editor para no álbum 3, onde procurou fugir da típica imagem de índios selvagens. No álbum 4, onde os indianos a ajudam a salvar Tintin. E finalmente então para o Lotus Azul, onde o autor diz que foi nessa época que comecei a me documentar e sentir um verdadeiro interesse pelas pessoas e países para os quais enviei Tintin, cumprindo uma espécie de dever e de credibilidade junto aos meus leitores. Fazendo Tintin e Shang concordarem em iniciarem uma amizade além das visões pré-estabelecidas de suas respectivas culturas e é onde o imperialismo japonês também é criticado. E escrevendo Perdidos no Mar, onde Hergê denuncia o tráfico e a escravidão moderna de negros no século XX. Mas voltando a Tintin no continente negro. Esse álbum é um pecado juvenil. Sentimos que é uma fantasia. Fiz com muita leveza. Devo dizer, me baseando nas fofocas que diziam os colonos que voltavam de lá em algumas histórias de viagens. Não nego, mas farei de novo bem diferente. Para começar, eu faria uma viagem. Me documentaria. Me banharia na atmosfera do Congo. Disse uma vez Hergê em uma transmissão de rádio. Minhas primeiras obras são livros de um jovem belga cheio de preconceitos e ideias de um católico. São livros que poderiam muito bem ter sido escritos por qualquer belga em minha situação. Não sou muito inteligente, eu sei, e não me dão nenhuma honra. Eles são livros belgas. Quer dizer, o Alba é ruim. Até o próprio artista admitiu que estava errado. E ter tantas declarações suas sobre é ótimo. Porém, isso faz com que a acusação ganhe ou que a defesa vença. A acusação teve argumentos ferozes que não nos faz simplificar tudo com fruto da mentalidade de sua época. Já a defesa não está totalmente equivocada em sustentar seus argumentos com o naquele momento não reprovável meio do artista. Eu dou um empate e espero que todos possam dormir à noite com isso sem escândalo. Porém, o assunto não acaba. Tintin no Congo belga não tem salvação hoje. Como dito, na época era uma obra inquestionável. Ao menos majoritariamente devido ao pensamento colonialista. Porém, engana-se quem pensa que a polêmica em torno do título é recente. Pois o artista, como vimos, teve que dar justificativas antes de 1983, ano de sua morte. Óbvio que foi. Acusação. Diante do debatido aqui, é inadmissível que esse quadrinho seja ainda comercializado. Veja bem, a descolonização da África foi um processo que ocorreu ao longo de um período que vai de meados da década de 50 até o final da década de 70. Na década de 60, Tintin no Congo teve o mesmo destino de Tintin na terra dos soviéticos. Não se encontrava nas livrarias. Por estarem esgotados os estoques, as edições da Casterman não reeditaram o álbum porque estavam preocupadas com uma potencial indignação por parte dos intelectuais pró-africanos ocidentais. Mesmo que ainda tenha excelente popularidade no continente. Em 1960, o seminário satírico e investigativo francês Le Carden et Charnet convidou os leitores a tomarem cuidado com esse herói para com quem os brancos são todos brancos e os negros todos negros. Se seus filhos devem ser bons com imagens, evitem que essas imagens sejam do designer Erge. Pretendo mostrar através da quantidade de reclamações que essa segunda aventura deve ser banida e jogada junto com a Canção do Sul nos porões mais escuros. Impedida de ser comercializada e também lida, de preferência. Para que ninguém mais lucre às custas disso e para que suas representações nunca mais sejam divulgadas. Em agosto de 2007, o estudante congolês, Bienvenu Mibuto Mondondo, apresentou uma queixa em Bruxelas, alegando que Tintinocongo era um insulto ao povo congolês e que deveria ser banido. Ele chamou o quadrinho de racista e xenofóbico, quando seus advogados argumentaram que equivalia a uma justificativa da colonização e da supremacia branca. Ariane Beredon, advogada a Mulançar, a empresa que controla o espólio de Ege, e Castamano, editor do livro, argumentaram que as representações do cartunista do congolês não era racista, mas paternalismo gentil. Justificativa aceitável em 1930, porém não mais. Defesa Se esse foi o argumento de Ariane Beredon, ele foi mais efetivo em dizer que banir o livro abriria um precedente perigoso para a disponibilidade de leituras de outros autores históricos, como Charles Dickens e Júlio Verne, que também contém estereótipos de etnias não-brancas. Se me permitem uma pequena observação. Júlio Verne tem representações femininas que envelheceram muito bem e tem mais de 100 anos. Mas prosseguam, prosseguam. Defesa Em fevereiro de 2012, o tribunal decidiu que o livro não seria banido, decidindo que estava claro que nem a história, nem o fato de ter sido colocada à venda tem o objetivo de ambiente hostil, degradante ou humilhante, e que, portanto, não violou a lei belga. Bélgico Center for Equalism alertou contra a reação exagerada e hiperpoliticamente correta. Acusação Em junho de 2007, o advogado britânico de direitos humanos David N. Wright reclamou à Comissão para a Igualdade Racial do Reino Unido que o livro foi vendido na sessão infantil da livraria Borders. A comissão convocou as livrarias para retirarem o quadrinho e a Borders mudou o livro para uma área reservada a histórias e quadrinhos para adultos. A livraria Waterstone fez o mesmo. Outro varejista britânico, W. H. Smith, disse que o livro foi vendido em seu site, mas com uma etiqueta que recomendava para leitores acima de 16 anos. Defesa Mas a tentativa dessa comissão de banheiros livro foi criticada que observou que a organização tinha coisas mais importantes a fazer do que regular a disponibilidade de livros infantis históricos. A controvérsia da mídia aumentou o interesse no livro e a Borders informou que suas vendas de Tintino Congo aumentaram 4.000%, enquanto também subiu ao oitavo lugar na lista de bestsellers da Amazon.com. A editora Egmont UK também respondeu às preocupações de racismo colocando uma faixa protetora ao redor do livro com um aviso sobre seu conteúdo descrevendo uma introdução, descrevendo seu contexto histórico. Acusação Quanto a India Book House publicou o livro pela primeira vez na India em 2006, sua filial nacional, People of the Ecolourietical Tournament of Animals, emitiu uma crítica pública e a funcionária-chefe, Anurada Salney, afirmou que o livro estava repleto de casos que enviam uma mensagem para as mentes jovens de que é aceitável ser cruel com animais. Com ainda mais debates em 2011, destacou outro caso também de 2007. Também foi criticado nos Estados Unidos em torno de 2007 em resposta à reclamação de um patrono da biblioteca pública do Brooklyn na cidade de Nova York. Colocou a história em quadrinhos em uma sala trancada nos fundos, permitindo o acesso apenas com hora marcada. Será que todos veem que isso chegou a ser ridículo? Isso é quase como dizer, sabe aquela parte vergonhosa da história? Pois arranque, queima, finge que nunca existiu. Vamos esquecer! Meritíssima, não entra aqui mais em defesa da obra, mas em defesa de seu direito de ser publicada, com ou sem alterações. Não para ser posta à venda para promover o racismo, colonialismo ou a caça e crueldade contra animais. Mas colocada à venda para que uma parte da história não tenha as páginas arrancadas e varridas para debaixo do tapete, ou para que não sejam escondidas em uma sala? Para essa história tentar se livrar dos problemas, ela precisaria ser reescrita totalmente, e ainda assim ela seria baseada em uma propaganda colonialista para mentes jovens. Ao meu ver, o mais maduro e correto a se fazer é colocar a publicação à venda com todas as observações necessárias de o porquê ela ser tão problemática, similar aos avisos antes dos curtas antigos de Looney Tunes. Outros conteúdos antiquíssimos questionáveis da Disney ou da Warner Bros. Terão introdução explicando o contexto histórico em que foi escrita, por tantas visões da época, as alterações cedas posteriormente, e o motivo dela continuará à venda independente da versão. Sendo uma obra extremamente datada, que ela não seja encarada como um inocente entretenimento, mas como objeto de estudo de história sobre as visões de uma época, e mais especificamente de um país. Subtópico ganho pela defesa, em defesa da venda, e não das suas ideias e representações. Antissemitismo A estrela miseriosa Esse quadrinho foi originalmente publicado no jornal LeSor, começando 20 de outubro de 1941, durante a ocupação da Bélgica pela Alemanha nazista. Por razões políticas, as autoridades nazistas fecharam o jornal anterior em que a RG trabalhava em busca de emprego e conseguiu um como ilustrador no principal jornal da Bélgica, LeSor, que foi autorizada a continuar a publicar sobre a administração alemã. Acusação LeSor publicava uma variedade de artigos antissemitistas, pedindo que os judeus fossem excluídos da vida pública e descrevendo-os como inimigos raciais do povo belga. Tintinha Estrela Misteriosa foi publicada nesse jornal e tem acusações de estereótipos antissemitistas. O biógrafo de RG, Pierre Solin, observou que havia uma notável correlação entre a natureza antissemitista dos editoriais de LeSor e as representações dos judeus em Estrela Misteriosa. Poucos meses após a publicação dessa aventura apocalíptica e marítima, foi aprovada uma legislação para coletar e deportar judeus da Bélgica para campos de concentração nazistas. No entanto, a história não foi a primeira vez que RG adotou tal perspectiva em seu trabalho. Ele forneceu ilustrações para fábulas de Robert D. Ronland, algumas das quais continham estereótipos antissemitas, refletindo o racismo em grande parte do livro de Robert. Da mesma forma, sua representação do personagem Rastapopulos, que foi apresentado em Tintinha América, foi citada como sendo baseada em estereótipos antissemitas. E aqui, o banqueiro rico e sem escrúpulos, que apoia a expedição americana de Blue Mestai, exibe estereótipos antissemitas. Lariso buboso e ser um empresário avarento e manipulador. Defesa. Na verdade, tudo que fiz foi mostrar um financista vilão com aparência semita e nome judeu. Blumenstein, a Estrela Misteriosa. Mas isso significa que o ouvinte semitismo da minha parte, caras é de todos os tipos. Mostrei muitos vilões de várias origens, sem nenhum tratamento particular dessa ou daquela raça. Sempre contamos histórias judíacas, histórias de Marseilleza, histórias escocesas. Mas quem poderia prever que as histórias judíacas teriam, como sabemos agora, os campos de extermínio de Reblica e Auschwitz, disse o autor em entrevista. Sobre as representações deste álbum e o símbolo de Sérgio Bollas de Cristal. Durante a guerra, os filmes alemãs prolifèrent sobre os écrans e refletem a vida cotidiana. Na rua, o antisémitismo se inscrit en étoile jaune e alguns dessins d'Hergé são suspects. Nós nos aproximamos dessa imagem, mas é absolutamente à côté. Essa imagem n'a nada a ver, essa étoile de David n'a nada a ver com o racismo ou o antiracismo. Ela foi feita lá, como decor, na escada do teatro onde se produzem uma sorte de magicien, para acentuar o côté magico, o côté cabal, o côté cabalístico, o côté abracadabra de História. Então, isso não tem nada a ver com o racismo. Quanto ao resto, as outras acusas de racismo vêm, eu acho, suite ao malentendu. Não se esqueça de Tintin, todos os dessins, todos os personagens de Tintin são des caricaturas. E a caricatura consiste à accentuar as características de um individu ou de um grupo de individu. Por consequência, isso é sempre l'air de se moquer de celui que a caricatura. E é a única forma de fazer en sorte que, na história como as histórias de Tintin, que na história que o que é que é que, que ele seja reconheçável. Isso se diz, eu reviens à l'image que me a aproxá, que é aII do financier juif em L'Étoile Mystérieuse. Eu reconheço que o momento era muito mal chozinho para fazer uma coisa a mesma. C'était à época que começam as persécutions contra os juifs. A minha desjargação, eu devo dizer que eu não as conheço muito, eu tenho que falar de algumas coisas, mas eu realmente comprei o amplo e a horror da situação do que se passava, depois da guerra. E em 1954, durante a reedição do álbum, Lumenstein foi substituído. Hergé abandonou esse nome, pesado demais para suportar. A pedida da Casterman. Já notou que a maioria das alterações feitas parecem ter sido feitas porque as editoras pediram? De todo modo, o novo nome Bolvical, perdoem-me se a pronúncia estiver errada, que vem de uma palavra de Bruxelas, Bolivical, que significa confeitaria, que não é suficiente para atenuar as críticas, porque Hergé acaba descobrindo que o nome também é judeu. Defesa. Matthew Scratch expressou a opinião de que Blumenstein era um estereótipo anti-americano e não anti-judíaco. Da mesma forma, o repórter especialista em Tintin, Michael Farr, afirma que Blumenstein era mais parodiado como um financista do que como um judeu. Acusação. Por outro lado, Lofcier e Lofcier afirmam que tanto o anti-americanismo quanto o antissemitismo estavam presentes e que são os Estados Unidos e judeus internacionais que eram os oponentes implacáveis de Tintin. Bologistas nazistas e revisionistas, como o negador francês do holocausto Olivier Mathieu, usaram a estrela misteriosa como evidência de que Hergé era um antissemitista com simpatias nazistas. Jean Marc e Kandi Lofcier consideraram o antissemitismo um momento triste da série. E complementando o que Lawrence Groot tinha dito, quando estava na moda ser nazista, ele era nazista. Quando estava na moda ser um racista colonialista, isso é o que ele era. Defesa. Como o autor poderia ser ou ter simpatias nazistas se criou o fictício Estado Fascista da Bordúria, cujo nome do líder, Mutzler, era uma junção dos nomes de Adolf Hitler e do primeiro-ministro fascista italiano Benito Mussolini. Criou para, obviamente, ser uma crítica a ambos. Em Quick e Flupke, outra publicação sua, algumas das figuras importantes da época são retratadas em certas placas. Como esses dois já citados, oportunidade para Hergé apresentar uma opinião crítica sobre a guerra e o militarismo. Depois de conversar com Hergé na década de 80, foi argumentou, você não poderia ter conhecido alguém que fosse mais aberto e menos racista. Isso foi nos anos 80. Qualquer um pode ser um camaleão, intencionalmente ou não. Duas seções publicadas originalmente no Lestor foram removidas da primeira edição do álbum, por causa de seu caráter antissemitista. Enquanto o profeta persegue Tintin anunciando o fim do mundo, os dois personagens passam por uma loja administrada por dois judeus caricaturados. Ouvem a notícia da profecia de que o fim do mundo estava próximo. Eles esfregam as mãos ansiosamente e um comento só não ter que pagar uma dívida com o Apocalipse. Hergé emitiu essa cena na edição coletada. Para o historiador Pascal Orr, quer Hergé goste ou não, esse tema de uma Europa cuidadosamente escolhida frequentemente retorna pela imprensa colaboracionista. Tinha em 1942 um significado político muito preciso. Análise que Pierre Solini considere que essa dualidade obviamente não é inocente. Diante de acusações de antissemitismo, Betters considera insuficiente a defesa de Hergé. E considere que, se o autor desconhecia a solução final quando desenhou a Estrela Misteriosa, não poderia, por outro lado, deixar de conhecer as medidas antissemitistas promulgadas na época. Betters relata outro elemento. Enquanto a apresentação dos americanos no álbum é mais do que tendenciosa, o hidroavião usado por Tintin para se aproximar do aerolito é um Arado A-196P-5, que era então considerado o orgulho do exército alemão e o terror dos submarinos aliados. É, portanto, uma guerra, ainda que científica, que bons europeus e maus americanos travavam. Pierre Solini considera que, ao dar a esses o papel errado, Egeus faz perder a guerra por antecipação, e assim se coloca em perfeita harmonia com as páginas políticas do diário que publicava. A Estrela Misteriosa pertence até hoje a uma mancha do registro de Hergé. Como um homem que tão eloquentemente defendeu os nativos americanos em Tintin na América e os chineses em O Loto Azul, que apenas três anos antes denunciou o fascismo em O Certo de Otocar, tornou-se um propagandista de eixo e continua difícil de entender. Não precisava ser assim. Segundo Reid, Jean-Marc Lofier. Na verdade, isso nos liga diretamente ao próximo tópico. Então a Alemanha invadiu a Bélgica em maio de 1940. O autor conseguiu fugir brevemente para a França, mas voltou graças ao discurso do rei. Mas seu jornal havia sido fechado. A história Pais do Ouro Negro havia sido, portanto, interrompida. Sem trabalho, ele encontrou um emprego sob nova direção Lestor, literalmente traduzido apropriadamente à noite. E em 17 de outubro de 1940, foi nomeada editor do suplemento infantil, no qual começou a produzir novas aventuras de Tintin. Ter trabalhado para um jornal tomado pelos nazistas resulta em críticas severas para George Remy. Acusação A liberação do país, em 3 de setembro de 1944, leva à interrupção do Lestor e, portanto, a Sete Bolas de Cristal. Preso por atos de colaboração, Ege foi então impedido de publicar. Os aliados entraram em Bruxelas e os empregadores alemães de Ege fugiram. Lestor foi fechado e as aventuras de Tintin foram colocadas em espera. Vamos lá. A atitude de Ege durante a ocupação é considerada ambígua. Ao aceitar trabalhar para um jornal considerado roubado por parte do público, o autor provavelmente fez a escolha política mais lamentável de sua existência, mas busca, sobretudo, desenvolver suas criações artísticas, aproveitando a ausência da competição francesa durante esse período para vender. Interveio nomeamente junto às autoridades alemãs para obter papel adicional e manter a produção dos álbuns em Kastemann. Mas, sobretudo, as caricaturas dos comerciantes judeus que apareceram em Serenão Misteriosa foram consideradas antissemitistas. E, claro, toda aquela coisa da nacionalidade dos cientistas desse álbum, como dito anteriormente. Defesa. Como dito anteriormente, as obras do cartunista, tanto antes quanto depois da Segunda Guerra, apresentam pontos e críticas políticas o suficiente para reconhecer-se a desprezo dos regimes totalitários, por ditaduras. E o vilão Mussler, no certo vídeo tocar, e sua tentativa fracassada de anexação ou caso de irassol com alusão à Guerra Fria. Isso é facilmente visível. Quanto ao ato de trabalhar para o Nessor, é sobre voltar a trabalhar, é sobre apoiar a Bélgica, e não sobre simpatizar com alemães. Que pode pensar um belge démobilizado quando ele é católico e que o rei declara Reprenons o trabalho. É verdadeiro, o rei, após a campanha de 18 dias, pronunciou um discurso muito importante, em todos os dias, e disse que amanhã a Bélgica se remetera ao trabalho. Claro que ninguém estava pedindo para ele escrever histórias com críticas políticas em plena ocupação. Ele continuou as histórias, mas de um modo diferente, introduzindo novos personagens, histórias com o mar e sua famigerada caça ao tesouro. As histórias desse período, no geral, servem como um recordatório fraco do que estava acontecendo. Até já foi dito uma vez uma fuga marítima. Esse cara já era... Meritíssima! Escutem. Sim, o autor foi preso por trabalhar em tal jornal. Mas, em 22 de dezembro de 1945, os tribunais decidiram não iniciar qualquer processo contra ele, enquanto outros jornalistas do leço não beneficiassem de tanta clemência. Inocentado de todas as suspeitas, ele obteve o certificado de cidadania necessário para seu retorno ao trabalho e uniu forças com o editor de imprensa e combatente da resistência, Raymond LeBlanc, para lançar uma revista que seria a nova casa de Tintin. O tribunal o inocentou. Fim de papo! Com o passado como combatente da resistência, o editor conseguiu tirar a hergia das encrencas. E porque LeBlanc, um membro da resistência, se aproximaria do cartunista se não estivesse certo de sua inocência? Eu disse fim de papo! Europeu salvador. Acusação! Ok, vamos admitir que o loto azul foi resultado de uma boa influência que a hergia teve e que se derramou sobre sua mais notável obra. Porém, consegue notar que naquele contexto na China Inocupada, é necessário um europeu para salvar o dia, Tintin demonstra um ótimo comportamento ao defender um chinês de outro europeu. Mas esse chinês não é escrito fazendo nada para se defender. Sob o ópio, podemos até ver hergia mostrando uma tentativa dos chineses de se organizar e tentar combater tal malefício. Porém, precisam de um europeu para resolver tudo. Como se os nativos desse país fossem incapazes e um europeu fosse seu salvador. Eu acho essa observação cômica. É óbvio que são salvos por um europeu. Tintin é o protagonista que salva pessoas e é europeu. Muito simples, sem alarde. Quer dizer, se fosse para olhar isso e apertar o botão vermelho, deveríamos fazer isso com os charutos do faraó, quando o menino repórter resgata o príncipe indiano e acaba com o tráfico de ópios salvando aquelas terras, no país ouro negro onde resgata a pedula, considerar que na América é necessário um europeu para desmantelar a máfia de Chicago, considerar que Tintin e Adok salvaram os negros africanos do tráfico, Chang sendo salvo novamente e etc. Ao achar isso questionável, não estaríamos também achando questionável um europeu salvar pessoas de diferentes nacionalidades sem se importar? Isso é, não salvar esses selvagens de sua cultura pagã, mas realmente salvar suas vidas de um destino horrível. E todas as outras vezes que Tintin foi salvo por alguém de algum modo? Chang o Livro da Cadeia, o Marajá o salva na Índia enquanto os brancos tentam matá-lo, Tark salva o menino e o marinheiro, sabe-se lá como no Tibete, os monges tibetanos salvam a dupla depois de serem soterrados na neve, e a vez que Pablo o salva de verdade em São Teodoro. E o repórter sempre se mostra tão grato, não importa com quem seja, Tintin tem amigos e inimigos de todos os países. Não tem como ser menos xenofóbico do que isso? Anti-americanismo e crítica ao capitalismo selvagem As Aventuras de Tintin, repórter do Petit Vontiem na América, ou apenas Tintin na América, primeira pré-publicação em preto e branco de 3 de setembro de 1931, a 20 de outubro de 1932, nas páginas do Petit Vontiem, suplemento do jornal Século XX, o formato em álbum foi publicado pela primeira vez em 1932. A versão colorida e atual do álbum foi lançada em junho de 1946, e é o álbum das aventuras de Tintin mais vendido no mundo. Para essa nova história, Erge reúne documentação mais extensa do que para as aventuras anteriores, e pode finalmente mandar seu pequeno personagem para o destino que tanto queria. O anti-americanismo é uma postura de desconfiança ou hostilidade em relação aos Estados Unidos, e mais especificamente a sua política externa. No entanto, às vezes também é sociedade, história, cultura ou pessoas americanas. Tintin na América pode ser visto como uma crítica contundente ao capitalismo, na medida em que Erge apresenta esse sistema como selvagem e nocivo, como o comunismo já era em Tintin na terra dos soviéticos. O filósofo Remy Bragg afirma que Tintin na América testemunha um anti-americanismo primário, visceral e raivoso. Toda sociedade americana é descrita como um mundo corrupto e sem lei. Também vemos como a descoberta de petróleo na reserva indígena faz um centro urbano ser construído em cima dela em menos de um dia. Bem, creio que nenhuma dessas coisas ditas são um problema. Acusação Na verdade, se me permitem, na época a extrema-direita belga criticava profundamente os Estados Unidos, assim como a União Soviética. Wallace e, em menor grau, Erge compartilhavam dessas opiniões, vendo o capitalismo, o comunismo e a mecanização dos países como uma ameaça à sociedade belga tradicional. Wallace queria que Erge usasse a história para denunciar o capitalismo americano e tinha pouco interesse em relatar os nativos americanos, que era o principal desejo de Erge. Tá, tá, mais uma vez uma propaganda. Mas dessa vez, não problemática como os anteriores, certo? Eles ficaram o capitalismo selvagem e não ofendem ninguém. E ao menos, e ao menos foi mais pesquisado. Erge só se viu impedido de representar mais os índios americanos. Representação dos índios americanos. Acusação Estereótipo Mais uma vez essa palavra ronda as aventuras percorridas pelo repórter e criada pelo cartunista, os índios pele vermelha têm uma má representação no HQ. Em 2015, moradores do Canadá pediram a uma livraria que retirasse Tintin na América de suas prateleiras, acreditando que seu conteúdo era discriminatório com os nativos americanos. O livreiro, visado pelo pedido, decidiu retirar temporariamente o livro e depois colocá-lo novamente à venda. Em 2019, esse álbum foi queimado pelos mesmos motivos, junto com outras 5 mil obras, pelo Providence Catholic School Board, em Ontário. Um documento de 165 páginas detalha todos os títulos eliminados, bem como os motivos alegados. Existem histórias em quadrinhos, romances e enciclopédias. A autora do vídeo estudantil é Suzy Kies, apresentada como uma guardiã do conhecimento indígena. Ela é uma das que tem acompanhado a direção da escola em sua abordagem, desde 2019, no caso. Ela denuncia os personagens indígenas dos livros infantis como pouco confiáveis, preguiçosos, bêbados e estúpidos. Quando esse tipo de mais se perpetua na mente dos jovens, é difícil se livrar dela. O Conselho Escolar critica a história em quadrinhos Tintin na América por sua linguagem e informações incorretas, uma apresentação negativa dos povos aborígenes e uma representação defeituosa do povo aborígenes nos desenhos. Na história em quadrinhos de E.G. publicada em 1932, encontramos em especial a demonização dos peles vermelhas. O Templo do Sol também foi removido. Defesa Benoit Peters, biógrafo de E.G., julga que a acusação é grotesca e ignora qualquer recontextualização histórica. Ele também lembra que o álbum mostra Tintin tomando partido dos índios contra os iangues em busca de petróleo. Patrick Gallmer, especialista em histórias em quadrinhos, também destaca essa cena e mostra que E.G. não mostra nenhum racismo contra os índios americanos e visa, ao contrário, denunciar o capitalismo. No geral, ele considera a obra ainda muito menos racista do que outras publicações populares na época, embora seja um pouco caricatural. Henry Thompson, em sua crítica mista, observa que a simpatia de E.G. pelos nativos era uma atitude revolucionária para 1931. Recusação O povo nativo americano é representado como ingênuo, como o povo do Congo. Convenhamos, outros personagens dessa história também não são um poço de inteligência, notou? E qual é a pior representação de indígenas que você pode imaginar? Eles serem representados como criaturas selvagens e perigosas? Pois é, E.G. não usou esses clichês. Apesar dessas capas, mas seus pedras vermelhas são uma ameaça para Tintin, que é fruto de um mal-entendido para defender sua reserva. O cartunista procurou desmitificar o estereótipo de selvagem cruel dos nativos que havia sido amplamente perpetuado pelos filmes de faroeste. Sua descrição dos nativos foi amplamente simpática. Segundo Patrick, esse álbum é especial porque porque prenuncia a série de Tintin, Como se tornará mais tarde. É um livro cheio de ternura que acaba sendo muito menos racista do que outras publicações populares na época em que os indígenas americanos são geralmente vistos como vilões, os homens a serem massacrados. Agora são os filmes em que os indígenas têm um belo papel. A acusação, mas Tintin pode ter defendido os nativos em fala, mas não em ação. É que você queria que Tintin desse meia-volta e lutasse em favor dos índios? Sim, teria sido legal. Porém, era o princípio. Não estamos ainda perdidos no mar. Mas já que tocou no assunto, anos mais tarde, enquanto a E.G. pensava no que viria a ser Tintin no Tibete, o cartunista considerou trazer Tintin de volta aos Estados Unidos para ajudar um grupo de nativos americanos a se defender de uma grande corporação disposta a perfurar suas terras sem busca de petróleo. Mas a E.G. sentiu que refazer o terreno antigo seria um passo para trás e descartou a ideia. Que seja, todas as obras com representações de algum modo equivocadas devem ser varridas, dissolvidas, esquecidas. Juíza, consideraram vocês que E.G. era apaixonado pelos nativos americanos desde sua juventude dos escoteiros? E, além disso, ele não cedeu quando seu editor insistiu em que ele diminuísse o tom áspero crítico da passagem quando se tratava de lançar o álbum nos Estados Unidos. Quanto à queima de livros, um vídeo para os alunos explica o processo. Enterramos as cinzas do racismo, da discriminação e dos estereótipos na esperança de nos tornarmos um país inclusivo, onde todos possam viver com prosperidade e segurança. Esse é um gesto de reconciliação com as primeiras nações e um gesto de abertura para com as outras comunidades presentes na escola e na nossa sociedade. Uma citação de Lene Cosette, porta-voz do Provence Catholic School Board. Porém, isso parece mais um mero simbolismo barato e sem efetivação. Queimar livros e enterrá-los com um adubo não protege os índios nativos americanos. O livro Les Esquimaux, publicado em 1981, foi retirado porque usava um termo agora pejorativo para descrever os gnu. O uso da palavra índio também tem sido motivo de afastamento de muitos livros. Porém, isso parece mais um mero simbolismo barato e sem efetivação. Queimar esses livros e enterrá-los com um adubo não protege os nativos. Essas ações feitas por instituições de ensino não protegem as terras dos indígenas, não devolvem suas reservas e não reescrevem uma maneira de pensar. Fazer isso não ajuda, pois ela não ensina a pensar, ensina a esquecer. Uma escola que não ensina a pensar e ensina a esquecer será uma escola que não tem capacidade de escrever um aviso eficaz e colar na primeira página de cada livro. Por mais retrógrado que seja uma descrição em uma enciclopédia ou uma representação em um quadrinho, sumindo com eles, cria uma lacuna na história, barre o errado para debaixo do tapete e ignora os maus feitos do passado. Repito, ensina a esquecer. Mas então por que vamos atrás de Tintin? Vamos atrás de Tintin porque ele é famoso. E porque ele está constantemente sendo editado e revisado. Porque Spielberg a adaptou ontem e com certeza será adaptada amanhã. É tão fácil procurar defeitos nos outros. Os americanos estão iniciando uma limpeza que me entristece porque a amnésia não permite entender a evolução das mentalidades. É uma operação warleana. Como não houve língua, as obras são expurgadas, mas isso não ajuda no problema real do racismo. Segundo Benoit Peters. E eu concordo com cada linha. É americano? Tendo tudo isso em mente, meu veredito é que... É que... Fora daqui! Eu não vou condenar um personagem que diz um homem morto. Ah, isso foi cansativo. Definitivamente não tentem devorar Tintin tudo de uma vez. Ler as aventuras de Tintin é estudar histórias do século XX, é lidar com coisas controversas, é admirar o estilo de contar histórias, e talvez ganhar interesse em veículos, cartografia, cultura de povos, política, ciência e um toque de sobrenatural. E claro, arte. É um quadrinho mundialmente conhecido, o mais famoso de seu país, mas há tanta coisa aqui que dificilmente se tornará irrelevante e de tempos em tempos suas polêmicas vão ressurgir. Então fora daqui! Vão viver na mente do mundo e comemorem de maneira apropriada os 100 anos. Mas com um bom pequeno, para não dizerem que estamos louvando um racista xenofóbico. Deixem o personagem cair em domínio público. Não vai rolar. Ok, mas sério, fora! Tenho que ver como enviar esse vídeo. Espero que todas as conclusões tomadas durante o vídeo tenham sido satisfatórias o suficiente para abafar pelo menos algumas das controvérsias. É claro que é só um mero vídeo de internet, mas espero que tenha ajudado vocês a pensar e conhecer antes de cuspir uma opinião e ter uma melhor visão pelo menos de alguns pontos. Essa aventura de Tintin é uma série maravilhosa de quadrinhos com seus pontos positivos e negativos.